Salve meus amigos, Brasília hoje dia 16 dezembro de 2021 Daqui a pouco a posse do ministro, do posse a ministro né, André Mendonça Vocês estão vendo aqui ó, os preparativos aqui Tem umas viaturas de bombeiro ali, tem polícia aqui Tem muita segurança aí ó O pessoal dos dragões da independência já estão ali a postos ali ó Ali estão os carros oficiais ó, de pessoas aí que vão chegando ó Vendo? Brasília hoje tá desse jeito, dia 16 de dezembro de 2021 Muita expectativa pra posse do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal Aqui ó Vai aguardando, eu vou entrar ao vivo mais tarde Tá, e vocês acompanhem aqui no canal Rodolfo Delmonge aqui em primeira mão Aqui as notícias, tá bom? Ó, mais um carro chegando aqui ó Ó, outro Mais outro aqui ó E ó Tá bom? Daqui a pouco tem mais novidade pra vocês aqui no canal Tchau 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 Obrigado.